Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial para 2021. Existem várias propostas para emenda, várias propostas para levar ao Congresso para votação. Fala pessoal do Alta Renda, meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte e graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. E sindicais também pressionando o governo, além disso vocês viram que o Baleia Rossi, né, está aí disputando a presidência da Câmara, então pode ter uma reviravolta ainda maior, né, mas vamos a essa nota que foi dada para a revista Isto É, vamos a ela então. Auxílio emergencial em 2021, vacinação são pautas das centrais sindicais. Lideranças de centrais sindicais defendem a vacinação da população o quanto antes, a continuidade do auxílio emergencial em 2021 e cobra o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a responsabilidade na crise do coronavírus. O posicionamento foi alinhado nesta terça-feira, dia 5 de janeiro de 2021, por videoconferência na primeira reunião de 2021 do Fórum das Centrais Sindicais, que inclui CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST e CSB. As centrais desenvolveram um texto em torno de soluções para a crise, que está sendo encaminhado para diversos órgãos, partidos políticos e também a intenção de realizar uma reunião com o Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Manutenção do auxílio emergencial e proteção dos empregos salários. Prorrogar durante a pandemia o auxílio emergencial de R$ 600,00 e as medidas para pagamento dos salários dos trabalhadores com contrato suspenso ou com redução de jornada de trabalho. Articular e implementar medidas com o objetivo de gerar empregos e renda para os milhões de desempregados. Campanhas de solidariedade. É fundamental que, em todas as entidades sindicais, mantenham as campanhas de ajuda solidária, em especial aos mais necessitados, assim como coloque sua estrutura a serviço do Sistema Nacional de Vacinação em cada localidade. Portanto, vocês estão vendo aí que existem várias frentes lutando aí para que o auxílio continue nos próximos meses. Agora vocês viram aí que é R$ 600,00, não querem mais R$ 300,00. É R$ 600,00 de novo, né? Só que existe uma outra movimentação, como eu vou ler para vocês aqui agora, sobre o auxílio emergencial chegar ao fim e senadores cobram governo federal. Vamos a ela então. Com o fim do programa do auxílio emergencial e sinais que a pandemia da Covid está em uma segunda onda, senadores registram ao comentário do presidente da República, Jair Bolsonaro, feito nesta terça-feira, dia 5, que o Brasil está quebrado. E por isso ele não consegue fazer nada. Nas redes sociais, parlamentares da oposição chegaram a pedir a renúncia do presidente. O Brasil não está quebrado, está sem governo, maltratado pela inépsia presidencial e por uma política econômica e saúde desgovernada. Não dá conta do desafio? Renuncie e libere o país desse infortúnio, escreveu o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. O senador Humberto Costa, do PT, fez eco a essa crítica e acrescentou que o país precisa de experiência no poder executivo. Portanto, o que nós estamos vendo aí, na verdade, é uma guerra política junto à situação que nós estamos vivendo. De um lado, pandemia, de outro lado, desempregados, de outro lado, governadores, de outro lado, senadores. Aí envolve presidente da Câmara, senadores, governo e tudo mais. O que nós temos que ver aqui e dar força é para que esse auxílio emergencial, nos próximos meses, venha a acontecer. Uma vez que eu já falei no primeiro vídeo, estou repetindo de novo aqui, que não dá para essas pessoas que estão sem o emprego, pessoas que estão necessitados, necessitadas de algum apoio do governo, que precisa logo se manifestar. O governo precisa se manifestar logo, uma vez que essas pessoas estão precisando. Nós não estamos aqui falando para dar dinheiro para pessoas que estão trabalhando. Nós estamos falando de pessoas que estão em situação de extrema pobreza. Pessoas que estão vulneráveis à situação que estamos vivendo. Vocês sabem muito bem que uma pessoa de classe média alta, ricos, milionários, bilionários, eles conseguem lidar muito bem com a Covid, com o coronavírus. Na sua casa mora sua esposa e um filho. Em uma casa de média alta renda, vai morar a esposa e duas crianças e dois cachorrinhos, de ricos a mesma coisa. Mas na casa de pobre, vocês sabem muito bem que a situação é difícil. Mora a mulher, o marido, cinco crianças, dez cachorros. Como que eles vão fazer a separação para se proteger da Covid-19? É difícil. Quando a gente se coloca no lugar do outro, nós vamos entender essa situação. Nós não estamos aqui para julgar a situação que a pessoa chegou a esse ponto. Estamos falando que ele já está nesse ponto. E aí sim, esses senadores, sindicatos, precisam se manifestar. E o governo dá um sinal verde para poder fazer o pagamento dessas parcelas do auxílio para essas pessoas. É isso que a gente precisa fazer. Leandro, mas como que eu vou pagar se eu não tenho dinheiro? Gente, teve aí a Lava Jato. Capitou milhões de dinheiro. Não é possível que esse dinheiro travado aí não pode ser levado para pagar esse auxílio. Ou de um outro fundo que o governo sabe que tem, que pode pagar essas pessoas. Então é isso que nós estamos falando aqui. Tá bom? E vamos torcer para que esse congresso consiga liberar logo essas parcelas do auxílio que falta ainda para atender essas pessoas por mais desses últimos meses. Depois que tomar vacina, tudo se normalizar, se Deus quiser, aí sim acaba com o auxílio emergencial. Aí para com isso. Mas neste momento, vamos continuar aí dando uma força. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no nosso canal. E agora, Leandro, dentro do nosso canal, cartões de crédito ou alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E aí E aí E aí